Falar uma seninha, jornalistas livres, Cecília. Nani, eu acho que você deve ter sido um dos únicos advogados a serem aplaudidos, ovacionados por uma multidão tão emocionada na história do Brasil. Eu queria te perguntar qual foi essa sensação. Olha, uma sensação incrível, emocionante. É, evidentemente que devo isso ao ex-presidente, a figura que ele é para toda essa população, por tudo que ele fez para o nosso país. Mas foi realmente sentir um carinho enorme, foi emocionante. E é que me emocionante justamente porque nós crecemos a injustiça de todos os casos que foram manipulados, criados contra ele. E vamos continuar lutando para que realmente a justiça seja feita em todos os casos, em que ele é real e justamente. Não só o reconhecimento e a conquista dessa justiça, como o reconhecimento da população, do trabalho de vocês dois, enfim. Foi muito emocionante. Muito emocionante, é muito emocionante. E eu ainda estou sem palavras, desde ontem, com todo o carinho, com todo o reconhecimento. E a gente recebeu um chance também bastante, não só nacionalmente, como internacionalmente. Pelo menos ter conseguido passar na idade a mensagem de que o que consta dos autos, da injustiça que esse homem se expreende. Não só com relação à extinção de liberdade, mas a situação de réu, de investigado, de bloqueio de seus bens, realmente é um grande sofrimento, de legal. E a gente vai continuar batalhando para tentar estabelecer a verdade. Mas a gente ganha conversa aí. Obrigada. Obrigada. Achei.